Bom dia pessoal, estamos no IKEA neste momento, acabei mesmo agora de chegar porque vamos finalmente transformar o meu estúdio barra escritório numa zona de trabalho como deve de ser e não apenas numa sala de arrumações que é o que é neste momento. Eu sinto mesmo que fui muito precipitada na altura de escolher as coisas para o estúdio e queria a casa pronta o mais rapidamente possível e comecei a escolher coisas que se calhar não faziam muito sentido ou que não davam uso realmente ao espaço que eu tenho que não é assim tão grande porque em câmera pode parecer grande o estúdio mas ele não é assim tão grande, é a área mais pequena da minha casa e portanto eu quero maximizar isso e acima de tudo potenciar um bocadinho mais o meu trabalho e também a minha organização que é uma coisa que eu tenho sempre alguma dificuldade em ter. Sinceramente estou muito entusiasmada porque é um novo ano, vêm novos projetos, novas coisas a acontecer e eu estou mesmo muito entusiasmada para transformar este espaço no meu espaço de trabalho, portanto bora lá então começar esta aventura pelo IKEA e depois devemos ir a mais lojas com certeza mas vamos lá então começar esta jornada pelo IKEA. Já estou em casa e entretanto como podem ver já tenho aqui tudo prontinho para ser levado ali para a zona do escritório. Eu vou fazer um DIY numa das paredes do escritório e portanto é isso que vamos fazer agora. Mas antes vou-vos mostrar o antes de como é que o escritório está neste momento que está o caos. Eu entretanto já coloquei ali a cadeira porque vamos pintar esta parede aqui. Aquilo que eu quero fazer na minha parede é isto, é estas bolinhas irregulares e então eu comprei estes circulos que normalmente são para colocar por baixo dos móveis para fazer exatamente esse efeito. A ideia é mesmo colocar na tinta as bolinhas e depois então reproduzirmos diferentes tamanhos naquela parede que eu acho que vai ficar muito fofo e eu inspirei-me um bocadinho não só por algumas imagens do Pinterest mas também pelo facto de ter aqui esta imagem e como tem estas sprinkles supostamente espalhadas pelas letras eu achei que ficaria gir na parede toda. Pessoal já acabei aqui esta parte da parede e vejam que giro que fica o efeito. Eu aqui em cima ainda não consegui continuar porque não tenho altura suficiente, vou tentar arranjar um escadote mas vejam assim ao pé da cadeira e da planta acho que fica super bem e eu depois vou colocar aqui umas parteiras pretas mentiras que eu comprei no IKEA portanto eu acho que vai ficar muito muito fixe. Eu estou muito entusiasmada mesmo porque eu estava com receio do resultado final mas eu estou a adorar. pessoal e portanto a minha câmera morreu mas eu fui adentando trabalho e vou vos mostrar aqui já temos aqui uma zonazinha com quadros como vocês podem ver. Finalmente já tenho a minha placa do YouTube também colocada na parede que ainda não tinha colocado. Tenho aqui a cadeira, a mesa, comprei esta pelezinha assim neste cinza para colocar aqui para a cadeira ficar mais confortável mas esta cadeira foi um achado porque eu encontrei-a nas oportunidades. eu já andava a namorá-la há algum tempo mas ela era 60 euros e eu achei que era muito caro mas entretanto nas oportunidades encontrei por 40 por isso foi menos 20 euros e eu pensei ok isto é destino vou levar. Comprei obviamente plantas que é uma coisa que eu adoro em qualquer área da minha casa tenho sempre plantas vivas eu não gosto de plantas de plástico e portanto tento sempre ter estes bichinhos estes bichinhos maravilhosos vivinhos aqui para mim estes são dos suculentes e depois comprei outra trepadeira porque a trepadeira que eu tenho na minha sala está-se a dar tão bem que eu decidi comprar outra para pôr aqui na zona das parteleiras e vejam só aqui está a nossa parede concluída. Eu acho que ficou tão amorosa e entretanto também já coloquei os cortinados já cortei o excesso do cortinado e agora até vou passá-los a ferro com o meu super ferro que eu adoro é da Philips e ele é muito fixe porque é vapor então vocês passam assim na vertical isto mudou totalmente a minha vida. Aliás eu até estou a pensar fazer um vídeo com coisas que eu adoro assim equipamentos de casa que eu tenho usado e adorado. Por isso digam-me aí nos comentários abaixo se vocês querem ver um vídeo sobre este tipo de coisas que eu acho que são essenciais principalmente para quem está a começar a adaptar-se às lídidas domésticas. Bom dia meus amores! Estamos no dia 2 desta transformação aqui do estúdio e eu ontem acabei por simplesmente tirar tudo que era lixo e coisas que eu não queria aqui no estúdio e ainda fiquei até tarde a limpar tudo. Portanto hoje acordei cedinho para começar em grande porque ainda temos alguns promenores para terminar aqui para ver se consigo deixar tudo prontinho hoje. Estive agora de manhã a fazer os painéis para colocar aqui nas molduras eu vou colocar duas frases inspiracionais uma delas é Doubt kills more dreams than failure ever will e depois o outro é Don't stop until you're proud que são duas frases assim para me motivar cada vez que eu estiver aqui a trabalhar no computador e entretanto também quero arranjar um candeeiro de pé ou um candeeiro aqui para a secretária que tenha mais luz. Ele tem o género de uns pirilampos e portanto a luz que manda não é nada de especial principalmente quando preciso mesmo de um ponto de luz aqui porque eu não gosto de ter as luzes do teto acesa quando estou a trabalhar no computador ofusca-me um bocadinho então eu prefiro sempre ter um candeeiro na secretária e este aqui não tem um grande luz portanto eu vou tentar mesmo arranjar outro e se calhar colocar este aqui na zona das prateleiras que vou colocar. Eu já tenho mais ou menos tudo estipulado aliás eu já fiz aqui uma listinha que eu faço sempre listas e já tenho aqui aquilo que preciso de fazer hoje sem falta e que preciso de comprar para finalizar então o estúdio entretanto a Ritinha vem almoçar comigo aqui a casa e vai trazer a Niki que vai ser muito fixe acho que a Elsie vai gostar de brincar com a Niki e entretanto eu queria despachar tudo já de manhã que era para ficar o mais concluído possível se ficar um ou outro por menor por definir tentar acabar ainda hoje mas na parte da manhã despachar basicamente tudo portanto vamos ver se eu consigo vou então agora ao fórum e depois a seguir vou também levantar uma encomenda dos CTTs que já estão há muito tempo à espera dela e felizmente chegou eu já a encomendei para aí em outubro ou novembro que é um teclado para o meu Mac porque eu comprei um teclado e um rato da HP que foi assim estes branquinhos no entanto o que acontece é que o teclado está optimizado obviamente para PCs e não para Macs e portanto eu não consigo fazer atalhos nas aplicações e dá-me imenso jeito principalmente quando estou a editar fazer os atalhos portanto eu decidi encomendar um teclado específico para Mac e portanto espero que seja isso eu pelo menos estou a trecer para que seja para então concluir tudo aqui nesta secretária também quero ver se consigo alinhar ali os cabos por baixo não queria que ficassem tão visíveis mas vamos ver como corre espero que sim e que consigamos despachar o mais rapidamente possível Acabei mesmo agora de chegar ao fórum e já fui levantar a minha encomenda era o teclado felizmente a coisa vai mudar porque realmente vai fazer uma grande diferença principalmente na edição vou já tratar das impressões é a primeira coisa que eu vou fazer agora quando chegar ao fórum porque provavelmente vai demorar um bocadinho até ficarem prontas porque aquilo é fundo preto e branco as letras mas de qualquer maneira como vai ser 40 por 50 é normal que demora um bocadinho mais a ser impresso e depois vou então navegar aqui pelo fórum também tenho algumas coisinhas para fazer nomeadamente comprar presentes de aniversário porque hoje vou ter um jantar e também vou então à busca daquelas coisinhas que eu vos falei que queria adicionar também lá no estúdio e aí 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 e pronto meus amores este foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado desta Extreme Makeover Office Edition tanto quanto eu eu estou completamente apaixonada por este espaço acho que reflete muito bem não só a minha personalidade mas também aquilo que eu necessito neste espaço eu não sei quanto é vocês mas eu quando vejo vídeos de coração uma das informações que eu acho que é sempre crucial partilhar é mais ou menos o tamanho do espaço ou da divisão e portanto neste caso temos aqui um quarto de 11 metros quadrados retangular que acaba por dificultar um bocadinho as coisas principalmente se estão na mesma situação que eu que precisam de gravar e portanto têm que estruturar e organizar tudo com base no vosso cenário e naquilo que vocês querem e pretendem mostrar em câmera concluindo eu acho que a maior dica que eu vos posso dar neste caso é vocês fazerem um planeamento antes de comprarem ou reorganizarem o que quer que seja porque acreditem isso facilita muito a vossa vida pelo menos a minha facilita e eu fiz todo esse processo em todas as áreas da casa e as coisas correram lindamente excepto no estúdio e portanto como vocês puderam ver o estúdio acabou por ficar super desorganizado tornou-se uma sala de arrumações versus uma zona de trabalho que era aquilo que eu realmente precisava e a partir do momento em que eu me sentei e defini qual o estilo que queria fazer quais as ideias que eu queria implementar ou os artigos que são realmente importantes e cruciais para o meu trabalho a partir do momento em que eu defini tudo isso as coisas começaram a correr muito bem e em apenas 3 dias eu consegui remodelar este espaço e dar-lhe uma nova vida mais uma vez espero que vocês tenham gostado meus amores e se gostaram deixem o vosso apoio aí clicando no gosto e subscrevendo o canal se ainda não o fizeram e obviamente deixem na zona de comentários o que é que vocês acharam ou qual é que foi a vossa dica favorita deste vídeo e agora sim a Roxy vai embora de vez portanto um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau